E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer mais um serviço solo AFK para ganhar muito dinheiro ERP? Bora lá então pessoal, exatamente, criei mais um serviço para vocês, vou deixar na descrição desse vídeo mais um serviço e uma lista Nessa lista você vai fazer praticamente uma captura 999 rodadas porque vai durar muito tempo E detalhe, o que é AFK? Simplesmente você vai segurar a mira, vai prender a mira com elástico e pronto pessoal, não vai fazer absolutamente mais nada Desliga a TV, vai fazer trabalho de escola ou de casa, seja o que for que você for fazer, você não precisa se preocupar Quando você voltar, o jogo fez tudo para você, você não precisa fazer absolutamente nada Detalhe, são 20 ondas nesse serviço que vocês estão vendo, algumas ondas vão durar muito mais tempo do que o normal Ou seja, vai durar muito mais tempo, você vai ganhar muito mais dinheiro ERP de finalização Muito top, né pessoal? Então ó, já deixa aquele like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Beleza? Outra coisa, compartilhem esse vídeo Top demais! Se você não for do PS4 e nem do Playstation 5 Na descrição desse vídeo eu vou deixar outros serviços similares para vocês também, das outras plataformas Combinado? Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai lá no Social Club e lá no Social Club você vai digitar HuntersClan na busca de comandos Vão aparecer vários, a maioria está aberto, alguns tem vagas O único que está fechado, que é restrito, é o HuntersClan Club que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo, seja membro ou no link que está na descrição, seja membro Para ver todos os benefícios e as condições Meus contatos, redes sociais vocês encontram também na descrição desse vídeo aqui Pessoal, olha o tempo só da primeira onda a demora que é Vejam quanto tempo vai durar Só a primeira onda Como o surgimento, deixar isso bem claro, dos NPCs são aleatórios Pode ser que na primeira onda vai mais rápido, na segunda vai mais devagar, na terceira mais rápido e assim por diante Fechou? Então não esqueça Link na descrição, tanto desse serviço como também de uma lista para durar muito mais tempo Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês E até mais pessoal, like no vídeo Tchau, tchau